Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos do Youtube, eu sou o Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça Hoje eu estou aqui no sítio Jaboticabra, onde está a pessoa fazendo a colheita agora para levar para a feira mas já é muito Jaboticabra mesmo aqui na Serra do Gurgi município de Santana do Ipanema, os pés estão super lotados e está uma benção de Deus, beleza? Então roda as vinhetas e vamos ao vídeo Então companheiros, estou aqui no sítio Jaboticabra, vou mostrar a safra que está sendo uma safra muito boa, mas já foram tiradas muito né mas vou mostrar passo a passo para vocês, olha ele começa a botar daqui do chão estamos no chão, vamos subindo devagarzinho muito Jaboticabra mesmo madura aqui e ela começa a botar do chão até as últimas pontas das galhas né, dos galhos vou mostrar muitos pés aqui para vocês, passo a passo, para você ver tudo tudo e todas é um sítio, o sítio maior que tem aqui na Serra do Gurgi município de Santana do Ipanema nas Alagoas, é esse sítio aqui de Jaboticabra é fié, está comendo o Jaboticabra, é? docinha né fié, que delícia, isso pronto essas partes aqui já foram tiradas, não foi Roberto? já foram tiradas essas partes aqui mas a gente vai descer aqui por por baixo para mostrar aqui onde foi tirada ainda e o pessoal está colhendo, fazendo uma colheita agora geral tem um caminhão veio um caminhão pegar e a gente vai mostrar daqui foi tirada muito cheguei no pé aqui que não foi catada ainda agora tem demais, o pé que não foi tirado aí é demais mesmo você vê do tronco até em cima vale a pena você ver uma maravilha dessa época da safra da Jaboticabra hoje é, está com muitos dias já que começou? está com oito dias aqui é, e é rápido assim é? agora meus companheiros tem muita perca aqui ó, chão o chão tem muito, essa aqui é tudo perca porque do chão ninguém aproveita mais eu aproveito né, se eu for catar eu cato muito do chão mas aí o pessoal que vê não cata mais do chão é só essas que estão aí prontas para o começo mostrei na Feira de Santana, na Feira Livre de Santana do Panemão tem muitos rabos de cabra aí eu, eu lembrei logo de vir aqui para mostrar essa maravilha para vocês vamos para outros pés mas aqui é, o sítio é fechado sai desse para esse outro tem um pessoal ali fazendo uma colheita a gente vai já passar lá olha esse outro pé aqui como que está o do tronco até em cima são velhos, são grandes, grandes mesmo e é muito doce a jabuticaba aqui é muito doce mas está na safra mesmo agora e tem abundância graças a Deus olha muito docinha e é uma maravilha e sem contar com a boniteza né vamos passar por aqui vamos nesse outro pé aqui que não foi colhido ainda olha como é que é aí a safra da jabuticaba aqui na Serra do Gurgi município de Santana do Ipanema nas Alagoas mas tem demais tem um somzinho ali não sei se vai marchar lá está um pouco distante e o sítio é muito comprido muito comprido muito grande olha onde está ali ó pode chupar filha já bote cabrazinha que não tem muita vamos passar aqui por baixo mas aqui para você andar você anda muito porque o sítio é muito grande outro pé aqui olha o chão o chão está preto de jabuticaba aí a questão é que o companheiro vem buscar no caminhão mas isso aqui é uma safra rápida se você olha aqui você não vê madeira se é que só vê e triscar elas caem olha é muito madura vamos para outro pé aqui frio também super tratado vou mostrar com com paciência para vocês mas a safra aqui é muito boa viu muito boa muito isso é a natureza a natureza é linda demais o interessante é que ela começa a botar do tronco da madeira e sobe até os últimos galhos mas tem demais você vê um local disso aqui ó você não vê a madeira é só a fruta mesmo porque quando ela fica nessa situação aqui nesse ponto ela está ela cai até a conventa ela cai vamos para outro local mais outro pé aqui ó e tem grande isso aqui é grande olha vamos mais para baixo um pouquinho mas aqui você olha como que está aqui ó um galhinho desse aqui ó você não vê a madeira você só vê a jabô de cabra e para outro pé aqui os coelhos aqui estão fazendo a colheita esse aqui tem demais olha como é que está isso aqui aqui ó esse pé que estão assim cheio não foi catado ainda não né não né não né é a primeira vez é essa esse coelho cata é enche o balaio e depois passa para a caixa e o caminhão está ali esperando olha como é que está aqui ó uma maravilha mesmo vamos para outro local esse aqui eu acho que foi catado já né que ele não tem nenhum tem aqui só em cima um pouco aqui e tá um pouco aonde? ali em cima? e lá uma passadinha lá mas tem muitas pecas meu companheiro, por conta do do vencimento que não dá o aqui quando ela começa madrusser é você também começar a tirar aí você aproveita, mas olha a situação aqui no chão tão boa, chão tão boa tão ruim não, mas é muita perca mesmo tem demais olha como é que tem esse pé aqui que benção de Deus pé de jaboticaba desse jeito muito lindo do meio é porque caiu demais olha como é que tá o chão aqui dessa tudo isso aqui é perca pegando esse galho aqui mas são bonitas mesmo e muito doces olha o galho interessante como eu falei é que ele começa daqui do tronco o tronco mesmo vai subindo mais outra madeira completa aqui olha o que é que tá o chão aqui olha o chão aqui olha o chão aqui como é que tá esse desculpa desculpa ele tá inchando enchendo mas a perca é muito grande aqui tá o pessoal fazendo a colheita aqui e ela sobe do pé de jaboticabra tiraram aqui isso aqui é a safra é a colheita da jaboticabra na serra do Gurgi município de Santana e Palermo nas Alagoas aqui já tem outras outra caixa cheia ali e o coco é seco é o coco é seco mas a bola não é de aço não dá pra comer olha o baldo tá cheio que a menina deixou aqui em tempo do baldo cair ela não tirou o baldo tá vendo e ali o galho tá cheio ainda tá bom baldo mas é tá muito bonito mesmo mostra aí Vi muito bonito eu vou eu vou subir no aqui Vi pra você olha a moça tá ali fazendo a colheita dela e sobe sobe com vontade mesmo e é muito interessante agora o que eu fui impressionado com essa perca muita jaboticabra no chão passei aí por alguns pés que tá preto mesmo e aqui elas tão terminando de tirar essa parte e vão pra outro local né é já fizeram essa parte aqui embaixo tem essas caixas cheias ali e logo em seguida é vão pra outro local então meus peiros é mais um vídeo pro canal Homem da Roça mostrando a colheita do jaboticabra aqui na Serra do Gurgi município de Santander de Palermo e Alagoas um sítio muito grande muito bacana do companheiro aqui e mostrei passo a passo pra vocês e vale a pena vocês ver essa maravilha aqui na Serra do Gurgi muita mesmo já foi catada bastante mas tem muitas ainda o chão é muita perca aqui no chão essas percas que tá no chão é só perca mas Deus quando dá dá com fatura né vou mostrar a ver esse outro pé aqui mas tem demais então fico todos com Deus e um abraço pra todos tchau 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 tchau